Não existe nada em ti que possa averiguar Meu lugar favorito é nos teus braços e te imagina A minha história de amor é subiu o ponto final Eu te aposto tudo, todo mundo, só pra me levar Fica minha vida, minha vida, minha vida, minha vida Fica com o cristal e conta minha jamã Fica uma sombra, minha vida, minha vida Fica com o cristal e conta minha jamã Eu te aposto tudo, que disser Tenta ter pura da sua nota Bebe no pedaço da nota Mais um bocado desse amor Que me criei de te ir Que pode não fazer no fim da sua